Você vai conhecer agora um carro que ficou muito famoso na internet, mas ele não é um carro de luxo. Na verdade, a fama veio por outro motivo e você vai acompanhar agora comigo. Foi a foto do Chevette ser postada nas redes sociais para o Burburinho começar. Um carro fabricado há 36 anos em outro continente. Olha, essa história é verdade. Nada de fake news, viu? E história de um bom mineirinho que foi para Paris, voltou, depois foi de novo e não deixou para trás a paixão da vida dele. O Chevette, não é isso aí, Glom? O Chevette fez sucesso. Esses dias você não está dando conta de tanta entrevista depois que a foto viralizou. Pois é, rapaz. Eu estou aqui, não sei como é que eu faço. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não estou muito acostumado com isso, não. O carro ganhou até uma rede social própria e ostenta registros em pontos famosos e cobiçados, como o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel. Para ir para a França pela primeira vez, em 2009, a Eglom chegou a vender o carro para o Sogro. Em 2010, voltou para o Brasil e recomprou o veículo. Fomos lá tentando, cheguei para o Sogro e falei, ó, Sogro, lembra aqui, Chevetinho e tal, dá uma dividida financiada para a gente aí, vou pegar de volta ou sem carro? Falei, não, dá uma bicharia por mesa aí e peguei de volta. Em 2014, resolveu voltar para Paris, com a esposa e o filho. Mas faltava algo para a família ficar completa. Desde outubro, o veículo está em terras parisienses. Como é que foi o processo para regularizar ele aí? Porque teve que ter laudo, os órgãos aí tiveram que liberar, né? Não é tão simples assim. Não, tem todo o processo, né? É realmente um pouco longo esse processo. Mas uma vez que você tem a doana, né, que os impostos tudo pagam, você tem realmente uma nota fiscal do carro, você tem um documento de exportação, aí você pode abrir um dossiê para regularizar um carro. Com tanto sucesso, o carro que já entrou para a história promete muitas aventuras no velho continente. Eu nem saí ainda assim com ele para longe, né? Agora depois disso aí eu acho que vai ser mais legal ainda. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.